E voltamos nesse bloco para falar de política e já estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos a editora-chefe do cidadeverde.com.picos, a jornalista Paula Monizzi. Olá, Paula. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Obrigada, Clebson. É sempre um prazer estar aqui no Jornal de Picos. Uma boa tarde a você que está ligadinho aí na TV Cidade Verde Picos. Paula, ânimos aquecidos no Parlamento Municipal. Ontem à noite, como já é, já acontece toda quinta-feira, aconteceu mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Picos começando à tarde, entrando pela noite. E o que a gente observou e repercutiu rapidamente nas redes sociais foi uma cena muito triste. A que ponto nós chegamos? Dois vereadores, o vereador Marcos Buriti, do PTB, e o Pedro Pio, do Progressistas, aqueceram uma discussão, trocaram algumas ofensas e, por pouco, não chegaram às vias de fato, entrando aí nos tapas, né, Paula? Isso, Clebson. Esse fato ocorreu ontem, né, ontem à tarde, durante a sessão ordinária aí na Câmara Municipal de Picos e, realmente, eles estavam ali numa discussão que se acalorou, né, por pouco, como você bem disse, não foi aos tapas. Hoje, desde ontem, hoje pela manhã, ocorreu um evento, uma solenidade na Câmara de Picos e o assunto não se falava em outra coisa, né, sobre essa situação lamentável que ocorreu aí dentro do Parlamento do Plenário Vereador Pedro Barroso, aqui na cidade de Picos. O assunto repercutiu também negativamente, né, afinal, essa não é uma postura que se espera de vereadores, né, eles estão lá para discutir projetos, para buscar aí melhorias para a cidade de Picos. Detalhes sobre essa confusão você vai conferir agora na reportagem de Júlia Borges. O assunto repercutiu rapidamente nas redes sociais. Nos vídeos, é possível ver o bate-boca entre os vereadores Marcos Buriti, do PTB, e Pedro Pio, do Progressistas. A confusão generalizada aconteceu durante a sessão de ontem na Câmara Municipal de Picos. Como a sociedade da Picoense sabe que V. Exª é um picareta. V. Exª é um picareta. Marcos Buriti fala que perdeu a cabeça após passar a tarde inteira sendo provocado. Foi um momento muito difícil, eu que estou com seis meses na Câmara, enfrentar um bombardeio. Foi escalado três vereadores contra mim. E aí entrou a terceira pessoa, que foi o Pedro Pio, no final, me chamando de mentiroso, me chamando... era um nome demais, porque foi uma confusão tão grande e generalizada. Por meio e por fim, ele me chamou de picareta por quase três vezes, tem as gravações aí, é um nome forte. E aí todo mundo perto, porque já era quase quatro horas de bombardeio, foi no final, e aí deu o que deu. E eu ainda queria sair para não ouvir ele gritando, ouve vereador, ouve vereador. E eu terminei voltando e ele deferiu várias palavras. Já do outro lado, Pedro Pio rebate e diz que apenas revidou as ofensas que recebeu. Não é do meu feito, eu fui agredido verbalmente e assim também respondi à altura e fui agredido com a tentativa de agressão fisicamente. E nesse momento eu não me segurei, porque fui agredido verbalmente, eu respondi à altura. E quando fui ser agredido pessoalmente, eu tive que ter aquela reação, não só como homem público, mas como homem, que a sociedade picoense me conhece. Eu estava sentado e assentado fiquei, mas quando ele regredi, eu tive que ter essa reação. Toda a confusão foi transmitida ao vivo através das redes sociais do Parlamento Picoense. Tudo aconteceu por volta de 7 horas da noite aqui no plenário da Câmara Municipal de Picos, na sessão da última quinta-feira. Os vereadores Marcos Buriti e Pedro Pio só não foram às vias de fato, porque foram contidos pelos colegas parlamentares. Os dois vereadores reconhecem o comportamento inadequado. Peço aqui desculpa à população picoense por tudo o que aconteceu ontem. A população não merece aquele tipo de agressão. A população merece projetos, como eu enviei projetos, que foi a polêmica de tudo isso, foi projetos. E aí eu aproveito aqui a oportunidade para pedir desculpa à sociedade picoense, aos vereadores que fazem esse modelo legislativo. O Pedro Pio ainda está abalado com o que aconteceu, certo? Eu me arrependo na hora que eu levantei para me defender, mas das palavras que eu disse, eu não me arrependo, porque fui ofendido e quem é ofendido tem que responder à altura. Na hora do ocorrido, dois projetos de lei estavam sendo discutidos para a votação. Um tratava sobre a revogação da taxa da coleta de lixo e o outro sobre a isenção da taxa de alvará dos permissionários fixados nas praças. Por conta do tumulto, o presidente da Câmara precisou suspender a sessão. Inspeção suspensa. Olha, a Câmara Municipal, como todos nós sabemos, é composta por várias ideias, várias vertentes de múltiplos ideologias. Então é natural que haja discordância dentro da casa municipal. Porém, infelizmente ontem, com o debate, ela evoluiu para uma forma mais acalorada de discussão, que é algo que nos entristece, mas que tem que nos deixar atentos para que esse tipo de comportamento não venha a se repetir nesta casa. Por isso que determinei a abertura de uma investigação, de um processo dentro do Comitê de Ética aqui da Câmara Municipal de Pigs, onde possa, sim, ser avaliado de forma transparente e de forma justa os acontecimentos que ocorreram no último dia, para que a gente possa tomar as medidas possíveis nesse tipo de caso.